Você se vai e leva minha voz Tudo estará melhor se formos dois Eu vim aqui mostrar que esse amor Faz voltar tudo melhor Só me escuta por favor Se você for ou não Não vai mais poder pedir perdão E eu te entregar o coração Porque não vai poder me olhar Te necessito com o ar para respirar A lua vai te lembrar de mim Entenda que eu vivo por ti E não vai conseguir me esquecer Te necessito com o ar para respirar Te necessito com o ar para respirar Me dói saber que você não aceita a verdade E que por medo nunca mais você queira me ver Eu sei que desde sempre eu fui feito pra você E que eu não quero te fazer sofrer Ou que você não possa perceber Se você for ou não Não vai mais poder pedir perdão E eu te entregar o coração Porque não vai poder pedir perdão Porque não vai poder me olhar Te necessito com o ar para respirar Te necessito com o ar para respirar Te necessito com o ar para respirar Eu vou fazer você se apaixonar por mim A mão da minha vida A mão da minha vida Não vai querer deixar-me E nós construiremos sonhos É questão de escutar-me A mão da minha vida Não vai poder pedir perdão E eu te entregar o coração Porque não vai poder me olhar Te necessito com o ar para respirar Não vai mais poder pedir perdão E eu te entregar o coração Porque não vai poder me olhar Te necessito com o ar para respirar 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 Oh, oh, yeah